Esse vídeo aqui é um pequeno review e unboxing do álbum Live Beyond the Fairs da Blind Guardian. É um álbum triplo ao vivo lançado em 2017 e gravado em 2015 durante a turnê do Beyond the Red Mirror na Europa. Essa aqui é a capa dele na frente, uma capa cinza com o dragão na frente. O nome Live Beyond the Fairs tá aqui ó. Não tá meu dedo? Tá o nome do CD. Atrás, é cinza também, igual na frente. E mostra as músicas de cada CD. CD1 tem 7 músicas, CD2 tem 9 e CD3 tem 6. Abrindo o CD, lado esquerdo tem um arte gráfico azul. O lado direito tem um arte gráfico vermelho. Abrindo aqui do lado esquerdo tem o primeiro CD. E do outro lado do CD tem uma foto da banda em algum show aí da turnê do Beyond the Red Mirror. Abrindo o lado direito tem os outros dois CDs. Totalizando 3 com o lado esquerdo, né? São 3 CDs. Agora vou pegar o encarto que tá aqui, um momento. Bom, esse aí é o encarto. Onde a frente dele é igual a capa, né? Esse aí é o dragão. Esse é um dragão com frente cinza com um dragão. O nome do CD tá aqui embaixo, é igual na capa. Bom, abrindo aí você tem a foto do Hansen. Hansen Cush, vocalista, esse aqui. Do lado esquerdo tem as fotos de algum show aí que eles fizeram na turnê. Abrindo aqui do lado direito tem o guitarista, o André Obrecht. Do lado esquerdo tem mais fotos da banda. Continuando aqui do lado direito tem o Marcos, outro guitarista. Do lado esquerdo tem mais fotos da banda. Abrindo aqui a próxima tem o Fredrick, que é o batera. Do lado esquerdo tem mais fotos da banda. Aqui tem mais fotos da banda, né? De shows da turnê. Mais uma foto da banda e algum show. Mais fotos de shows da banda. Aqui tem mais fotos da banda durante a turnê. Aqui mostra mais as viagens, né? De algumas cidades que eles tocaram. Essa foto aqui foi tirada em 2015 no cruzeiro lá nos Estados Unidos. Seventy thousand tons of metal. Que é um cruzeiro aí que várias bandas tocam. Só só banda de metal toca. Eles fizeram um show lá em 2015. Essa aqui foi em 2015 também, durante o Halloween. Onde eles disputaram suas fantasias. Aí foi nos Estados Unidos, esse show. Eles botaram essas fantasias lá para como era o Halloween. Aqui também é o Hansi. Fantasiado lá para a festa do Halloween. Essa foto aqui é no Wackenopnei, é um festival de bandas lá na Alemanha. Onde eles tocaram lá em 2016. Essa foto foi depois do show. Onde esse show foi transmitido pela internet ao vivo. Eu acompanhei ao vivo pela internet. Muito bom o show. É, abrindo aqui o resto. Continuando em carta, aqui do lado esquerdo tem... Falando da produção, né? Onde foi mixado, masterizado. De qual foi o estúdio, quem mixou, quem masterizou. Do lado direito tem mais informações da gravadora, empresário da banda, etc. Abrendo aqui do lado esquerdo e direito tem os agradecimentos da banda. E é isso, o encarto termina por aí. Essa aqui é a traseira do encarto de trás. Onde mostra o primeiro CD, o segundo e o terceiro. Quantas músicas tem cada um e quais são as músicas. No CD 1 tem 7, no CD 2 tem 9 e no CD 3 tem 6. Bom, agora o que eu achei do CD depois que eu ouvi, né? Eu ouvi todas as músicas já, eu gostei. Tá bem, tá... O repertório tá muito bom, foi bem gravado. E o áudio do show não é um... O áudio não foi tirado exatamente de um só show, não. É um áudio... São áudios de diversos shows, né? Cada música é de um show diferente. Pode acontecer de ter duas, três músicas do mesmo show, mas é bem... Os shows são variados, né? Os locais onde cada música foi gravada são de vários shows diferentes. Mas vale a pena. Ainda bem que não é um álbum de estúdio, é um álbum ao vivo. E é o terceiro álbum ao vivo da banda, né? E vale a pena. Se você nunca ouviu a banda ao vivo, quer dar uma conferida, aí eu recomendo. Obrigado por assistir. Esse vídeo é só isso. Valeu!